Aí sim o bagulho briga, hein? Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 E aí rapaziada, como que vocês estão? Só na boa? Aqui tá tudo bem, graças a Deus Rapaziada, ultimamente aí eu tô dando uma pausa aí na parte de manobras com a moto e tudo mais E vim trazer um conteúdo novo aqui pra vocês, né rapaziada? Através desse vídeo que eu postei aí nas redes sociais, que vocês acabaram de ver antes da introdução aqui do canal, né mano? Repicultiu bastante, bastante gente veio me perguntar e tem muitas dúvidas aí O que que eu usei, como que eu tava pescando, como que eu perdi, porque que eu perdi Certo rapaziada? Vai ter a parte da pescaria que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês Mas antes eu vou fazer um tutorialzinho aqui pra tirar as dúvidas de vocês Que tem dúvida de como fazer uma laçada, como fazer uma pernada pra poder ir pescar, certo? E também algumas dicas de isca que eu uso aí quando eu vou pescar no costão Beleza rapaziada? Então eu espero que vocês gostem Então bora lá pra vocês conhecerem essas dicas maravilhosas aí Que eu adquiri através do tempo aí, de vários pescadores O meu pai também pesca, meus amigos, certo? Então bora lá, sem enrolação, partiu Pra vocês reconhecerem como que faz essas pernadas, essas laçadas aqui pra gente poder pescar Beleza? Então partiu! Beleza rapaziada? Então mano, bastante gente tem dúvida como fazer a laçada pra pescar com camarão morto Com tatuíra, com corrupto Que normalmente o pessoal usa na praia pra pescar, certo? Essa laçada que eu vou fazer aqui, tanto serve pra você pescar na praia Quanto pescar na pedra, beleza? Em costão Tô usando aqui esses anzolzinhos aqui Mas você pode escolher o tamanho que você quiser, beleza? Isso aqui é só pra gente ter uma noção mais ou menos, certo? Beleza rapaziada? E depois eu vou falar sobre essa isca aqui, certo? Vamos lá Primeiramente né, eu sempre corto um pedaço grande de linha aqui, ok? E aí o que a gente faz? Passa o anzol Passa o anzol aqui ó Lembrando galera, nunca passe por trás, sempre pela frente Porque o que que acontece? O anzol ele estando pela frente É... O peixe vai ser fisgado pela frente Agora se você vira por trás na hora de você amarrar Não digo que não vai pegar Mas a chance de você perder o peixe pode ser grandiosa sim, certo? E aí o que que eu faço? Coloco aqui ó Coloco aqui o primeiro anzol E vou torcendo Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui Acho que vocês estão conseguindo ver bem aí ó Vamos lá, vamos colocar o primeiro ó Vou torcendo a linha ó Percebeu que ele já forma essa lacinha? Você gira um pro lado, o outro pro outro Ele vai formando esse lacinho Aí você vai apertando ó Roda, gira e aperta Gira e aperta ó Gira mais um pouco E vai apertando Tem gente que amarra o anzol ali Eu já não gosto de amarrar, certo? Pessoal Deixa eu só engatar ele aqui Em algum lugar aqui Porque esse anzol ele é leve Tinha que ser o anzol mais grande Pra gente ir demonstrando Pera aí Ó Deixa ele ficar certinho ali Dá um pouquinho de trabalho Mas é normal galera Faz parte Pescaria sem Sem trabalho não é pescaria ó Vamos enrolando aqui É que tem que enrolar os dois juntos Se você enrola só um A linha vai torcendo E não dá certo Aí aqui vai de você O tamanho que você quer deixar Entendeu? Se você quer deixar maior Se você deixar menor Beleza? Vai enrolando e torcendo E apertando Olha como que fica Trançadinha aqui a linha Certo? Aí o que você vai fazer? Você vai segurar ela aqui Vai segurar a pernada que você fez Vai dar um nó Vai dar um nó aqui por dentro Calma que depois eu vou mostrar Mais com calma Que eu vou pôr os dois anzol Beleza? Então esse daqui Já vai ficar pra parte de cima Trançou ali Puxou Já é Ó Aqui ó Como que ficou a laçada aí pessoal Certo? Esse é o primeiro anzol Lembrando que você pode fazer ele Com o maior ou menor Do tamanho do anzol também Indiferente Aí como que você vai fazer aqui Agora pra ele Pra o anzol não ficar Enrolando na linha Assim Enroscando na linha Ó Ficar fazendo isso O que você vai fazer? Esse eu aprendi com uma dica aí De um amigo meu E do tudo na internet Ó Você vai laçar um lado aqui Você vai laçar o outro lado aqui Beleza? Dá um giro mesmo Ó Duas pernadinhas Tomara que vocês estejam conseguindo ver E vai passar aqui por dentro Ó Um dentro do outro Depois você vai vir pegar o anzol E pôr aqui por dentro Ó Que fala o nó em T Que daí não deixa o anzol correr Olha só Segura aqui ó Tem que puxar os dois juntos Pera aí Deixa eu engatar o anzol aqui Um negócio aqui Vai ficar mais fácil Aí ó Ali ó Daí aqui a gente vai puxar os dois juntos Ó Olha lá Olha lá galera Olha lá Pronto Vou tirar aqui Olha lá como ficou Viu que ele ficou durinho ó Agora ele já não corre mais tanto Ele não fica rodando sozinho ó E quanto mais você apertar melhor Certo? Então beleza Vamos lá pro próximo agora ó Viu que ele ficou bem retinho Olha só isso Show de bola né galera Estão conseguindo ver aí ó Show de bola né Agora vamos pro próximo Dá o espaço que você quiser Do tamanho Indiferente né Vamos passar o anzol Passar o anzol sempre pela frente ó Sempre pela frente Aqui ó Puxa até mais ou menos a altura que você quer Beleza? Porque a linha tá muito esticada Tinha que ser uma linha mais grossa Uma linha mais grossa vai fazer bem facilmente Certo? Olha lá Vamos lá fazer a outra pernadinha Aí Dá uma apertadinha Pra ela ficar Bem esticadinha Dá mais uma apertadinha Pra ele ficar bem esticadinho Gira E coisa Aí E tá ótimo Vamos puxar aqui pra cá ó E ele não solta a laçada Ela fica assim ó Fica assim ó Bem firminha ó Não sei se vocês estão conseguindo ver as trancinhas ali Certo? Aí aqui Passa pra cá Por dentro ó Vem aqui ó Por dentro Por dentro da laçada ali Mesmo normal Duas, três vezes já tá excelente Puxou bem Olha lá como que fica bem apertadinho Certo? Aí aqui na laçada em T Como que você vai fazer? Você vai pegar aqui ó Estica aqui bem certinho Faz uma laçada aqui Outra aqui Ó É assim ó Duas laçadas assim ó Aí você vai vir E pôr uma por dentro da outra E vai pegar o anzol E vai pôr aqui dentro Certo? Põe uma aqui dentro ó É só puxar Ai meu Deus Essa linha Tinha que ter escolhido uma linha maior Pera aí Uma linha mais grossa certo? Pra vocês entenderem melhor Que essa linha tá muito fina Laçou ali ó Olha lá rapaziada Como que ficou as pernadinhas Olha lá Certo? Essa aqui é o jeito que eu uso Daí o que que acontece? Agora pra gente pôr a chumbada A laçada é mais simples ainda Não precisa fazer trançado Nada Você pega Um laço aqui ó Da linha Pode ver que a minha linha tá esticada Por causa do dia que eu peguei o peixe aí Olha lá Essa linha já vou ter que trocar Ela é urgente Porque ela vai Ela esticou demais No dia que pegou o peixe lá Duas laçadas por dentro Não solta de jeito nenhum Não solta de jeito nenhum Aí o que que acontece? Você vem aqui com a chumbada Coloca aqui ó Você pode usar isso aqui também Fazer a laçada pra pescar uns ossos Se tiver com pressa né Com pescar o peixe Aqui ó Passou por dentro ó Tá pronta aqui a chumbada Não solta nenhum Ah preciso trocar essa chumbada Essa chumbada tá leve Vem aqui ó Puxa Puxa a linha por dentro de novo Olha lá Soltou Certo? Quisou colocar de novo Tá aqui Colocou aqui por dentro Soltou Já era Beleza? Essa laçada aqui eu já vou deixar pronta Olha só como que ficou ó Olha só como que ficou aqui Os dois anzolzinhos Como se fosse um varal de pipa Né? E ele não vai ficar enroscando na linha Porque ele tá firminho ó E a chumbada lá no final Se você quiser você corta essa pontinha aqui E já era Deu pra vocês verem? Legal aí rapaziada? Olha aí ó Acho que tá dando pra vocês verem né? Ó Passar mais uma vez aí Perto pra vocês verem A chumbadinha aqui Aqui em cima No final da ponta aqui Você pode escolher Se você coloca um distorcedor Ou se você coloca um snap Aí vai da tua escolha aí Beleza? Mano Essa isquinha aqui Foi a isca que eu peguei o peixe lá Infelizmente eu me apavorei na hora E acabei perdendo Mas era um salgo de mais ou menos Aí uns 5 quilos Certo? Essa isquinha aqui ó Vou mostrar mais de perto pra vocês ó É uma isquinha tipo jump jig Só que ela tem esse penachiozinho aqui ó Na coisa E o zoião aqui da isca ó E ela vem com uma garateia Só que eu vou trocar isso daqui Vou colocar anzol mesmo Vou colocar uns anzol Que eu acho que vai dar mais resultado Beleza? Então é isso rapaziada A dica que eu queria mostrar pra vocês É dessas iscas aqui Então rapaziada Como vocês podem ver aí né mano Mostrei um pouquinho do detalhe Que eu uso aí pra mim Tá pescando né mano E agora eu vou mostrar pra vocês Lá no dia da pescaria Lá o que que rolou Beleza? Esse vídeo vai ficar um pouquinho Grande né mano Devido a eu ter feito um tutorialzinho Pra vocês Que não ficou lá 100% Mas se tiver qualquer dúvida Manda aqui Deixa aqui nos comentários Que a gente responde tudo certinho Beleza? Então agora partiu lá pra pedra Pra vocês verem lá A ação que deu Nos peixes mano Beleza? Partiu Aí sim o bagulho briga hein Se não for a tartaruga Eu não digo nada Hã? Pera aí cara Quebrou? Cadê? Ah tá bom mano Ah velho Não apague não Ah seu carro Eu acredito mano Eu vi mano É grande Filha da puta Tá filmando ou não? É grande cara Roubado pelo jeito Não tem problema A porra da 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 Como é que pega no camarão Essa porra mano É? Pô, mas que caramba Vou pescar camarão morto então, de novo Geralmente é uma coisa Tá gravando aqui, não? Tá piscando, sim? Tá Ah, então tá gravando, aí, rapaziada Mal cheguei no bagulho aí, já, aí, ó Olha o resultado Pois é, mano, mas eu acho que tem um cardume de caratinga aí, cara Porque ontem só bateu caratinga, mano Ah, não Não, eu vou pescar camarão morto, cara Não, é, eu vou jogar lá O que? Não sei, vamos ver ali Aê, rapaziada Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês aí, ó Saiu o primeiro já, hein Aqui o bicho, rapaziada Ah, não sei se eu não perdi Não, tá vindo alguma coisa, eu acho Vamos ver Tá muito leve Só se é bagre Bagre mesmo Aí, ó Mais um pra conta, rapaziada Aí, pessoal Estamos tentando filmar uma fisgada aqui, né Mas tá meio complicado, né Que o pessoal aí só sabe perder chumbada, né Sei que tá acontecendo Mas, ó Então, olha lá os dois, ó Os pescadores, ó Vocês sabem, né, rapaziada Que nós aqui pega, né Só não vou mostrar pra vocês os peixes já Porque vocês vão ver no vídeo aí Beleza? Mas é isso, mano Aí, rapaziada Quem disse que não pega peixe aqui, ó Se liga no tamanho É curvia, né, pescada? É curvia Tava na tatuíra? Não, não Camarão mesmo? Você tá doido, cara Ah, moleque Tá filmado, hein Caiu na água, né É, olha o tamanho da bicha, mano Marabéns, hein, mano Oi, estou de bola Ó, vim pescar com esses caras aí, Bó Ó Só enrosca a linha E o outro só perde chumbada Um enrosca a linha E o outro só perde chumbada, Bó Tá demais aqui, ó Só tão dando comida pros peixes E aí, ó Eu já chego pegando, né, Bó Daquele jeito, você tá ligado, né Olha lá o Cristiano apanhando pra pedra, olha lá Veio? Ah, pelo menos o bicho não perde, olha lá